O Ministério Público Federal denunciou um suposto esquema de cartel na contratação de quentinhas para presídios no Rio de Janeiro. O resultado da licitação chegou a ser antecipado por um jornal e agora as empresas terão que prestar contas à justiça. O MPF e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, defendem a condenação de 17 empresas por formação de cartel no fornecimento de marmitas para unidades prisionais do Rio de Janeiro. O crime teria ocorrido por meio de uma licitação pública ilegal no ano de 2009. O parecer enviado à justiça aponta que os envolvidos apresentaram propostas com valores idênticos e não tiveram interesse em recorrer, o que indica que não houve uma disputa efetiva. O MPF também lembra que o resultado do pregão foi antecipado em um jornal que circula na região. O texto em forma de oração foi divulgado dias antes da abertura dos envelopes e revelou os vencedores dos 11 primeiros lotes da licitação. O valor do contrato era de mais de 120 milhões de reais por ano. Ao pedir a condenação das empresas, o MPF e o CAD afirmam que não há dúvidas de que elas atuaram em conjunto para favorecer o cartel e fraudar a licitação, violando a concorrência saudável e regular de mercado.